Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos mostrar a diferença da Sony A6000 para a Sony A6300 e porque é que eu mudei da Sony A6000 para a Sony A6300. Então, eu mudei da Sony A6000 para a Sony A6300. Eu comprei a Sony A6000, foi a minha primeira câmera. Como alguns de vocês sabem e quem não me conhece fica a saber, eu não sou profissional de vídeo, não faço isto a minha vida, eu tenho um restaurante, sou cozinheiro, mas sempre tive uma grande paixão pelo vídeo e é por isto que eu estou a fazer estes vídeos e é por isto que eu estou a investir um bocadinho mais em material de vídeo. E a minha primeira câmera foi uma Sony A6000, como vocês podem ver nos meus vídeos anteriores aqui do canal, falo um bocadinho sobre ela. É uma câmera espetacular para quem está a começar. É uma câmera da série Alpha, não é das piores que existe, é uma máquina boa, só que existem três razões para que eu não mantive a Sony A6000 e quisesse investir um bocadinho mais e comprasse a Sony A6300, que também não é a melhor do mercado hoje em dia, já está ultrapassada por outras, mas é uma câmera que o investimento foi pouco em relação às outras câmeras que existem no mercado e eu estou bastante satisfeito com ela. A Sony A6300 é uma câmera que eu acho que pelo preço e qualidade está bastante boa hoje em dia no mercado. Em Portugal ela está a rondar os 900 euros, mas podemos mandar a vida ao estrangeiro entre os 600 e os 700 euros. Eu comprei esta que me está a filmar neste momento em segunda mão, é esta câmera aqui. É uma câmera que eu estou a gostar bastante de usar, é uma câmera que eu acho que dispensa de apresentações, vocês já devem conhecer a câmera para quem está a ver este vídeo interessado em câmeras da Sony. Quem não conhece pode ver muitas reviews, eu não vou fazer uma review dela. Estou só a explicar três razões porquê eu mudei da Sony A6000 para esta 6300 e vou enumerar agora estas três razões. Primeira razão porquê eu mudei. A Sony A6000 não filma a 4K, esta sim filma a 4K. Eu queria melhorar um bocadinho a qualidade dos meus vídeos e eu acho que o 4K pode melhorar essa qualidade dos meus vídeos. Não exportar o vídeo em 4K, mas filmar tudo em 4K. Depois na edição e na exportação do vídeo, exportar em 1080, mas a qualidade se eu filmar em 4K fica sempre superior a se eu filmar em 1080. Trabalhar em 4K em computadores assim mais modestos não é fácil, mas há maneiras. Vocês podem pesquisar aí no YouTube, trabalhando no Premiere, que é o programa que eu uso em Proxy. Vocês conseguem trabalhar bastante bem, porque o Proxy, vocês têm que usar o encoder da Adobe também, o programa encoder. E ele faz com que o vosso vídeo, vocês trabalham numa resolução mais baixa e depois na hora de exportar, vocês conseguem exportar o vosso vídeo na qualidade alta em que vocês filmaram. Por isso, esta aqui, 6300, filmar em 4K é uma das principais razões para que eu também fiz este investimento de 1080p para 4K. Eu acho que vai melhorar muito a qualidade dos meus vídeos. Segunda razão para que eu mudei. A Sony A6000 filma, o máximo que ela chega é 60 frames por segundo. Nós conseguimos filmar em 1080p em 60 frames por segundo. Esta aqui filma a 120 frames por segundo. O que é que isto quer dizer? Muitos de vocês já sabem o que eu vou dizer, mas para quem não sabe, 120 frames por segundo dá uns slow motions muito fluidos. Conseguimos filmar slow motions espetaculares. A imagem fica muito fluida. E eu com a Sony A6000 eu fazia slow motion a 60 frames. Não era mau. Na edição, quebrava ali um bocadinho o slow motion e não era tão fluido como 120 frames. Já experimentei. Eu vou passar aqui uma imagem de um slow motion que eu fiz com esta máquina. Este é um slow motion que eu fiz e vocês conseguem perceber que é muito fluido. É muito bom o slow motion desta câmera a 120 frames por segundo. Por isso esta é a segunda razão por que eu troquei da A6000 para A6300. Terceira razão. A terceira razão é o simples facto desta câmera aqui ter entrada de áudio. Ela tem uma entrada de áudio e agora não consigo mostrar porque a câmera está aí. Eu neste momento estou a gravar com o H1. Não estou a gravar com a câmera. Se bem que o som da câmera também é muito bom. Eu neste momento vou trocar para o som da câmera. Vou deixar de ter o H1. Agora é o som da câmera. Como vocês estão a ouvir é o som da A6300. Eu estou aproximadamente a 50 cm da câmera. É um som bastante bom. Eu vou mudar agora outra vez para o H1. Ok. Agora é o som do H1 outra vez. Vocês conseguem perceber que o som da câmera é bastante bom. Vocês viram o som da câmera. É bastante bom. Eu estou a gravar aqui com o H1 porque está aqui ao pé de mim. E acho que o som tem um bocadinho mais de qualidade. Mas eu ainda não investi num microfone externo para a câmera. Aqueles microfones que vocês põem em cima da câmera. Estou a ver alguns modelos da Rode. Os VideoMic ou VideoMic Pro. Ainda tenho que ver bem qual é o instrumento que eu vou fazer. Mas a Sony A6000 não tinha essa possibilidade. E mesmo não tendo essa possibilidade. O som da Sony A6000 é bastante pior que o som da A6300 em termos de câmera. O som mesmo da câmera sem microfone externo. O som da A6000, aquele ruído de fundo notava-se muito. Esta câmera aqui, o som é bastante bom. Eu vou para outra vez o som da A6300. Este agora é o som da A6300. Vocês veem que o som é bastante fluido. Ok, pode ser que o microfone vai melhorar muito esse som. Mas este som que vocês estão a ouvir é o som dela. E eu acho que é um som bastante bom. Dá para usá-lo sem microfone externo. Ok, estas foram as três principais razões por que eu troquei da A6000 para A6300. São três razões fundamentais que me fizeram mudar. É um investimento que eu acho que vale a pena para quem quer seguir este vídeo. Quem quer melhorar a qualidade dos seus vídeos. Eu acho que é bastante bom este investimento. Um investimento ainda maior é a A6500. Em relação a esta câmera da A6300 para A6500, o investimento ainda era maior. Eu acho que no meu nível de vídeo ainda não se justificava fazer um investimento tão grande. A principal vantagem da A6500 é ser estabilizada. Tem um sensor estabilizado, a própria câmera. E usando uma lente estabilizada, então, é uma máquina super estabilizada para usar sem gimbal. Esta aqui não é estabilizada, o sensor dela não é estabilizado. Eu posso usar uma lente, que ainda é outro investimento que eu irei fazer, uma lente estabilizada da linha da Sony. E aí, se calhar, vou conseguir estabilizar muito mais as minhas imagens sem o gimbal. Eu tenho um gimbal e consigo estabilizar as minhas imagens com esse gimbal. Mas, por enquanto, eu acho que esta aqui foi a melhor solução para testá-la. Vou usá-la. Espero que vocês tenham gostado. Subscrevam aqui o nosso canal. Nós vamos fazer aqui alguns vlogs. Vamos fazer aqui algumas reviews de algumas coisas que eu vou tendo. Também, o principal objetivo deste canal aqui é fazer vídeo. E vou pôr vídeos meus. Vou fazer algumas histórias. Algumas mini histórias do dia-a-dia. E, como eu trabalho numa cozinha, também vou incluir alguns vídeos de cozinha. Espero que vocês gostem. Sigam-nos também no Instagram. EasyGoStudio. Vão lá no Instagram. E está lá o nosso Instagram. Vocês podem ver algumas fotografias. Sou eu e a Felipa. A Felipa também põe lá algumas fotografias no EasyGoStudio. E até ao próximo vídeo. Subscreva aqui o canal para nos ajudar. E espero que tenham gostado. Até à próxima.